E agora, quem poderá nos defender? 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 Oh, e agora? Quem poderá nos esconder? Vagainta, marreta do 17 É o cozinado Vagainta, marreta do 17 É o cozinado Vagainta, marreta do 17 Vagainta, marreta do 17 É o cozinado Vagainta, garra, honestidade e coragem Vagainta, garra, honestidade e coragem Vagainta, marreta do 17 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 Tchau, 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 tchau. É só você me escumbrar, não se sequestrar, não praticar latrocínio, não vai pra lá, porra, acabou, 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 acabou. O seu coração batendo mais forte. O seu coração batendo mais forte, forte, forte. O seu coração batendo mais forte, forte. No primeiro turno, hein? 17, 17, 17, 17, 17, é 17! É Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, é 17! É 17! É 17, é 17, é 17, é 17, é 17! É 17, é 17, é 17, é 17, é 17, é 17 É o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos É 17, é 17, é 17, é 17 na cabeça É 17, 17, 17, 17 É Jair Bolsonaro no povo, é 17 O RN é 17, o RN é 17 O Brasil é 17, o Brasil é 17 É o RN é 17, o RN é 17 O Brasil é 17, o RN é 17 É 17, é 17 É 17, é 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17 Se for a Rio Grande do Norte, se for a Natal É 17 na cabeça É 17, é 17, é 17, é 17, 17, 17, 17, é 17 É 17, no primeiro turno, hein? É 17, é 17, 17, 17, é 17, é 17, é 17, é 17 É o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos É 17, é 17, é 17, é 17 na cabeça É 17, 17, 17, 17, é Jair Bolsonaro no povo É 17 Acabou, 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 acabou Acabou! Acabou, acabou, acabou. Acabou, 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 acabou apoiar. Podem ter certeza em 2020 a limpeza vai continuar no Icó. Nós vamos limpar a prefeitura do Icó e vamos tirar esses políticos corruptos que estão aí há mais de 30 anos subindo a nossa cidade. Então, muito obrigado a todos aqui do Icó que participaram desse movimento e eu peço a vocês nós viemos de graça vai sim continuar esse movimento. Algumas pessoas estão querendo já o movimento essa semana amanhã ou depois. Nós vamos amanhã sentar e estudar primeiramente. Mas até o final da semana vai sim ter um grande movimento mais programado e mais projetado. Uma grande carreata no Icó. Tá bom? Então, pessoal, obrigado. Estão todos esqueçados. O som já está se abertificando. Então a gente finaliza por aqui. Obrigado a todos e até a vitória. Amanhã vamos organizar a nossa carreata. O Brasil acordou. O Brasil acordou. O Brasil acordou. O Brasil acordou. A esperança de verdade é olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O Brasil acordou. A esperança de verdade é olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O Vitor chegou. Ele sempre teve a razão. O Vitor chegou. Cada mais honesto no meio de toda essa podridão.